Vamos a Betim. Lá está Guilherme Pio. Pio, tem palavra importante aí do prefeito de Betim explicando um pouco sobre essa arena e a proposta dessa arena, Pio. É isso aí, Pansieri. A coletiva segue aqui na prefeitura de Betim. Vamos ouvir então o prefeito Vitório Medioli falando sobre esse convite ao Cruzeiro para uma parceria esportiva com a construção de um estádio aqui na cidade de Betim. Proposta de uma parceria público-privada do município com grupos privados para a construção de uma arena. Uma arena que seguirá, cujo projeto está sendo finalizado, mais 15 dias nós poderemos apresentá-la. Conceitos bem parecidos da arena do Atlético Paranaense. Ou seja, uma arena um pouco maior que aquela do Atlético Paranaense, mas uma arena coberta, que pode cobrir o gramado. Deverá ter uma capacidade de 45 ou 46 mil espectadores para jogos de futebol e já quando, em caso de show, passar de 50 mil. Caberá ocupação no gramado com uma perda de arquibancada, mas um conceito moderno. O palco ficará bem localizado sem perder muita capacidade nas arquibancadas. Ouvimos o prefeito de Betim, Vitório Medioli, falando sobre essa possível parceria esportiva com o Cruzeiro numa eventual construção de uma arena esportiva aqui em Betim. Estamos falados, Pansieri. Um abraço. Outro pra você, Pildo. E você traz mais informações sobre esse assunto nas nossas plataformas digitais e também nos nossos boletins, nossos programas da Itatiaia. Sobre essa reunião, então, hoje vai acontecer, vai ser realizada às 4 horas da tarde, na cidade administrativa. Romeu Zema, governador de Minas Gerais. Também o secretário de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais, Fernando Marcato. Ele vai participar dessa reunião. E do lado do Cruzeiro vai ter o Ronaldo, o CEO Gabriel Lima, o secretário-geral Alexandre Cobra e também o Henrique Abrogine, que é diretor de operações. O que acontece, Milton? O Mineirão, o que acontece? O Cruzeiro quer um pouco mais de protagonismo no Mineirão. Ele acha que, por mais que não tenha o contrato, que foi quebrado, todo mundo sabe dessa história, o Mineirão acaba priorizando alguns eventos, né? E aí isso tem incomodado um pouco o Cruzeiro. Além disso, uma fonte até me falou, vou abrir aspas pra essa fonte, o estádio está concedido pela parceria público-privada. E o governo não pode interferir nessas questões. O que pode haver é um posicionamento político do governador com a Minas Arena pra ponderar, pra melhorar essa relação com a Minas Arena, que é a administradora do clube. Por isso, então, esse encontro, e obviamente vai ter encontro, sim, com o lado da Minas Arena, que é representado sempre pelo Samuel Lloyd, que faz um trabalho sério também no Mineirão. Essa é uma história que é apenas um começo de uma conversa, de uma grande conversa entre as partes, mas está confirmada, inclusive, na agenda do governador, essa reunião do Ronaldo com o Romeu Zema. Show de bola! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti